O estudo que nós temos hoje aqui é um estudo que todos já conhecem. Mas eu estava lendo Efésios e eu parei para meditar sobre uma palavra, sobre uma simples palavra. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Efésios 5, 1 a 2. E nós vamos ver que palavra é essa. Efésios 5, você que está pela internet pode também estar nos acompanhando. Efésios 5, versículo de 1 a 2. Desculpem a minha voz, não está muito legal hoje. Baruch Hashem. Bendito seja o eterno por isso. O texto diz assim, Se depois imitadores de Elohim. Se depois imitadores de Elohim, como filhos amados. E andai em amor, como também uma chia vos amou. E mais, não somente nos amou, mas se entregou por nós. Como o quê? Como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, em cheiro agradável. E aí, meus irmãos, quando eu estava lendo isso, eu perguntei ao eterno, pai, como eu posso ser seu imitador? Como que nós poderemos alcançar esse status de ser um imitador de Elohim? Como nós, seres humanos, tão passivos de erro, tão ínfimos, tão pequenos, tão sórdidos. Podemos ser imitadores de Elohim? O que Paulo quis dizer com isso? E eu fiquei. Fiquei porque eu queria entender o que Paulo quis dizer com ser imitador de Elohim. Porque Deus é Deus. Deus tem atributos que o homem não possui. É lógico que quando Deus formou o homem, ele colocou no homem determinados atributos pertencentes a ele. Mas nem todos os atributos de Deus nós possuímos. Nós possuímos o atributo de Deus. O amor é um atributo de Deus. Nós temos o atributo da eternidade. Deus disse assim, eu botei a eternidade no coração do homem. É um atributo. Mas tem atributos que só cabem a Elohim. Então como que eu vou ser, Alarcô, imitador de Deus? Como que eu vou conseguir ser imitador de Deus? Aí eu fui para o original hebraico. E aí, nós podemos ver. No original diz assim, Overhem, lehu, bedarayhem, lar elohim, kevanim, ravivim. Isso quer dizer, e assim, andem no caminho de Elohim, como filhos amados. Aonde que está a palavra imitadores? E assim, andem no caminho de Elohim, como filhos amados. Aí eu fui conseguir entender, por que que nesse texto, Paulo coloca como exemplo o machia. Ele fala, e assim andem no caminho de Elohim, como filhos amados. Andem em amor, como o machia. O exemplo aqui de imitação não é Elohim. O exemplo a ser imitado é o exemplo do machia. E foi por isso que Deus enviou o machia como homem. Para que nós pudéssemos ter o paradigma a ser seguido. E Yeshua veio como homem. Sofreu dores. Sangrou. Foi humilhado. E mesmo assim, nos amou. Com amor de entrega. Esse é o nosso paradigma. Esse é o nosso alvo. Esse é aquele que nós temos que seguir, que imitar. A palavra, o significado em português para imitar, é reproduzir fielmente a característica do paradigma. Isso que significa imitar. Se eu quero imitar o Francisco, eu vou seguir as características do Francisco. Isso é imitar. Então, quando Paulo fala que sede, pois imitadores, no hebraico não está assim. No hebraico está. Ande no caminho de Elohim, porque ser imitador de Elohim, eu jamais conseguirei. Porque os meus atributos não são suficientes para alcançar a grandeza do Todo-Poderoso. Ainda que eu tenha sobre mim, homem, atributos divinos, eu jamais alcançarei a grandeza do nosso Elohim. mas, Paulo diz, imitai a quem? O machia. O amor com que ele teve a humanidade de entrega. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Só alcança essa entrega aquele que ama, ama, ama acima de todas as coisas. Aquele que se desfaz de tudo o que é do mundo para se entregar numa entrega involuntária, numa entrega definitiva. Eu vou citar outro exemplo para vocês. Êxodo, capítulo 32, versículo 32. O povo que Moisés conduzia pelo deserto era um povo duro de coração. Um povo que pecava atrás de pecado. Parece que vivia andando e pecando. Andando e pecando. Diferente de nós, né? E Deus falou com Moisés, Moisés, eu vou acabar com esse povo e farei de você um novo povo. Porque para Deus isso não é difícil. aliás, todas as nossas matriarcas geraram sobrenaturalmente. Geraram sobrenaturalmente. Geraram pelo milagre de Deus. Porque eram estériis. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. e aqui Deus propôs para Moisés, Moisés, deixa esse povo. Eu vou acabar com essa geração e faço de você uma nova nação. Faço de você uma nova nação. Se fosse eu que estivesse lá, tinha aceitado de tão duro que é meu coração. Né? O de vocês não. Talvez vocês falarem assim, não senhor, faz isso não. Mas o meu, porque o meu coração é muito duro, eu teria aceitado. Porque era tanto pecado que o povo fazia, era tantos erros um em cima do outro, que Moisés já estava por aqui com o povo. Mas Moisés, numa atitude de entrega, chegou para Elohim e falou bem assim, no versículo 31, assim tornou Moisés ao senhor e disse, ó, este povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, senhor, eu te peço, perdoa os seus pecados, ou se não, risca o meu nome do livro da vida. O que que Moisés estava fazendo ali? Se entregando no lugar dos pecadores. Senhor, eu abro mão daquilo que é mais precioso para mim, alcançar o meu nome no livro da vida. Eu estou abrindo mão disso. em favor de um pecador, em favor daqueles que erram continuamente diante de ti. Isso é amor. Isso é amor. quando Yeshua fala, o que adianta você amar aquele que te ama? É fácil. É fácil. É fácil amar a minha esposa. É fácil Wesley amar a sua esposa. Seja bem-vindo, Wesley. É bom vê-lo. É fácil. Difícil é fazer isso que Moisés fez. o único que superou Moisés foi Yeshua. Por quê? Porque deu a sua vida. Deu a sua vida. Seu sacrifício. E aí quando nós... Ah, não está aí não, para botar uma música aí para mim. Quando nós cantamos aquela música, deixa. Aquela música que nós cantamos aqui, o novo mandamento vos dou. Aquilo ali está lá em João. João 13. Deixa eu ver aqui. João 13. 30 e 4. Diz assim, novo 33, diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Jesus estava prestes a ser crucificado. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis e o que eu disse aos judeus, eu digo a vocês agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual era o novo mandamento que Deus estava trazendo? Responda-me. Qual era o novo? Responda-me. Qual era o novo mandamento? Nenhum. Por que isso não era novo? O que Yeshua está falando aqui é o seguinte, eu trago a vocês uma nova condição. O que que era amor? Eu trago a você uma nova definição, concepção de o que que é amor. Porque isso já está na Torá. O amor é um preceito mais antigo de todos. Aliás, o mundo foi criado em amor. Porque se Deus não tivesse amado, Ele não teria formado o mundo as suas criaturas. Isso é prova de amor. Então, que amor é esse que Yeshua veio trazer de novo? Nenhum. Eu trago a vocês, discípulos, um novo conceito de amor que vocês ainda não entenderam. Que vocês ainda não alcançaram. este conceito de amor extrapola o entendimento de vocês. É muito fácil falar em amor. Hoje em dia, a palavra amor é a palavra, uma das palavras mais ditas por aí afora. E ainda tem um cunho sexual. Porque hoje falar em amor significa sexo. Já distorceram o conceito máximo do amor. Quando se fala de amor, esquece-se de falar naquele que é paradigma para nós de amor. Não vivemos o amor. E eu quero pedir venha a vocês, quero pedir licença a vocês, eu não quero aqui criticar, nem quero aqui chamar atenção, eu não quero aqui puxar orelha de ninguém, porque senão a minha teria que ser a primeira a ser puxada. Mas eu quero dizer que nós não amamos. Nós não amamos. Nós não amamos a Deus. Nós brincamos de amar a Deus. Porque tudo que nós fazemos, nós fazemos de forma desleixada, nós não fazemos o nosso melhor para Elohim, nós nos enganamos a nós mesmos. Nós fazemos o que a gente pode fazer. Nós não excedemos, nós não vamos além. Isso não é amor. Isso não é amor. Paulo diz lá em Coríntios, isso foi objeto, isso foi tema até de uma música dos Paralâmpicos, não, dos Legião Urbana, na minha época, eu acho que você não é da minha época, não. É, da minha época. Foi até, Rita conhece, não é, Rita? Na Legião Urbana, eu não lembro da melodia, não. Você lembra, Apoliano? Se eu não tivesse amor, como é que é? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, o francês está ótimo, dos homens. Sem amor eu nada seria. Isso foi tema de Legião Urbana. E foi sucesso nas paradas de sucesso, não é? foi o auge, não é não, Sandrão? Santo sabe, olha lá, Santo tocava essa música direto, não é, Rita? Pois é. Agora, que tipo de amor Legião Urbana estava cantando? Que tipo de amor Paulo estava falando aqui? Olha o que que ele diz, deixa eu tirar o óculos aqui, porque de perto eu tenho que tirar, de longe eu tenho que botar. Mas diz assim, o amor é paciente você é paciente? Ok, você é paciente. É benigno, é aquilo que faz bondade, seja quem for, você é benigno, é amor. O amor não inveja. Quantas vezes nós invejamos um ao outro? Sem querer nós invejamos e por querer também. não se vangloria. Se você ama, você não se vangloria para o seu irmão. Não se insoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não. Isso, isso nós não fazemos. Nós buscamos o interesse do outro. Os nossos nós não buscamos. não se irrita. Ninguém aqui se irrita. Principalmente com a esposa em casa, ninguém se irrita. Ou com o marido, ninguém se irrita. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. E por que então que nós estamos vivendo hoje, irmãos, uma apostasia, não só da fé, mas nós estamos vivendo a maior apostasia do amor. Nós estamos perdendo a condição de amar. A cada dia que passa, nós estamos perdendo essa condição de amar. Por que? Porque nós não estamos imitando o nosso paradigma. Yeshua Hamashia. E nós estamos perdendo o nosso tempo discutindo com coisas banais, coisas de interpretação, coisas que são banais, que são pequenas. Nós estamos discutindo temas que não refletem o amor. se hoje eu e você estamos aqui, é porque algum dia ele nos amou e se entregou por nós. Jamais esqueçam disso. Houve alguém que se importou conosco. Houve alguém, homem, homem, eu volto a dizer, por isso que Deus mandou Yeshua Hamashia como homem, porque se ele tivesse vindo como Deus, ninguém o podia imitar. Então ele veio como homem para mostrar a mim e a você que é capaz, é possível amarmos, é possível atingirmos esse amor, é possível alcançarmos a perfeição. Quando Deus diz assim, sede vós perfeito, sede vós santo como eu sou santo, isso é possível para nós, é palpável. Então o que que nós estamos esperando para alcançar, para sermos, para adentrarmos nessa condição? Nós saímos de casa no sábado, e dizemos que vamos santificar o sábado ao Senhor. E quando chegamos aqui, conversamos com todos, apertamos as mãos, abraçamos uns aos outros, nós damos a mão para cantar em Nematov, nós fazemos tudo isso, mas nós fazemos tudo isso, de boca para fora, porque nós vamos sair daqui, da mesma forma que nós entramos, da mesma forma que nós entramos, já é tempo de rever os nossos conceitos e valores, já é tempo, Yeshua diz assim, Yeshua não, perdão, Paulo, lá em Efésios 5, 11, 17, ele diz assim, não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, ele não está falando aqui para você condenar as pessoas, ele está falando para você condenar as obras, que são más, pois o que eles fazem em oculto, o que é feito nos escondidos, até falar é vergonhoso, pelo que diz desperta, ó tu que dormes, desperta, para o amor, se você é levita, vem aqui em adoração ao pai em amor, eu tenho a minha filha, eu posso falar com ela, eu posso repreendê-la, eu posso ensiná-la, eu posso amá-la, e com vocês, vocês tem que ver isso, de que forma vocês chegam aqui para tocar, eu monto meu teclado, eu monto meu instrumento, e vou tocar, ponho o eterno sempre junto a mim, isso não é amar, isso é você exercer uma função, isso é exercer uma função, e nem assim nós estamos exercendo bem, nem assim nós estamos exercendo bem, você sabe porquê? porque o nosso coração não está aqui, nosso coração não está aqui, nosso coração está nas obras infrutuosas das trevas, deste mundo, eu faço o meu melhor no serviço, porque senão eu posso perder o emprego, mas aqui eu não vou perder o emprego, aqui eu não perco a minha condição de tocar, aqui eu não perco a minha condição de cantar, aqui eu não perco a minha condição de louvar, então eu não tenho medo, não tenho receio de nada, é assim que nós estamos agindo, o reino de Deus se alcança com esforço, a palavra diz isso, o reino de Deus se alcança com esforço, não é brincadeira irmão, se você vem aqui para brincar ou para enganar a si mesmo, não venha, não venha, nós preferimos ter cinco, mas que tenham cinco qualidades, que Deus aceite o nosso louvor e a nossa adoração, do que vim cem mil, 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 é nesse sentido que nós temos que agir, eu sei que a palavra está sendo dura, mas é porque nós não podemos mais permanecer nessa situação de morbidez, vai lá comigo em Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse, isso não estava escrito aqui não, mas lembrei, Apocalipse, 3, olha o que foi escrito a carta a igreja de Laodicea, a comunidade de Laodicea, olha o que foi escrito, eu vou ler tudo, ao anjo da igreja de Laodicea escreve, quem está com a Bíblia na mão aí, levanta a mão, estão todos acompanhando? eu quero que você acompanhe, medite, palavra por palavra, ao anjo da igreja de Laodicea escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, quem era testemunha do princípio da criação? Exua, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar-te ei da minha boca dizes, rico sou, eu estou enriquecido, nada eu tenho falta, nada na minha vida falta, eu tenho de tudo, mas não sabe que és um coitado miserável, pobre, cego e nu aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não seja e manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir-lhes os teus olhos a fim de que os olhos da tua alma sejam abertos quem me dera se fosse frio ou quente és morno é assim que nós temos sido morno porque o nosso conceito de ser quente aquele que pula aquele não é isso que eu estou falando não é quente no ardor no ardor da alma aquele ardor que você sente dentro que te incomoda que te empurra que te faz amar que te faz servir é esse fogo que nós estamos falando não é aquele sapatinho de fogo não não é isso não uns correm atrás de profecias outros correm atrás de dons de línguas outros correm atrás de interpretação outros correm atrás de um monte de dom Paulo diz assim se você não tivesse amor nada disso resolve você pode ser profeta você pode ser um orador de línguas você pode ser qualquer coisa se você não mostra que você ama tudo isso vai pro lixo toda profecia vai pro lixo todo dom de línguas vai pro lixo porque o amor aliás toda palavra se resume no amor lembra quando Yeshua diz assim um jovem perguntou pra ele qual o maior dos mandamentos ele responde o que amarás ao senhor teu deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo qual é o princípio o amor é o amor destes dois mandamentos Yeshua fala depende toda a Torá e o profeta o pilar da Torá a Torá está posta sobre esse pilar do amor se você você não tem o amor você não tem a Torá se você não tem a Torá você não tem uma chia irmãos vamos ser mais exatos vamos reconhecer os nossos erros vamos reconhecer que o nosso amor é nada vamos reconhecer isso a partir de hoje e vamos buscar e vamos buscar o nosso paradigma vamos buscar ser como Yeshua foi o amor dele era um amor de entrega quantos aqui perguntam quantos aqui perguntam para o Rocha Francisco Rocha o que que eu posso fazer aqui para para poder ajudar isso daqui essa cadeira está suja o que que eu posso fazer para poder melhorar qual é a oração quem está precisando de visita aí fala para mim eu quero amar nós deveríamos correr atrás desse amor assim eu quero amar põe alguém aí para eu amar é assim aí Deus põe aquele aquele que ninguém gosta na sua frente para você amar e aí pegou aí pegou né porque nós não sabemos amar quantos aqui fala sério fala para mim quantos aqui já ofereceram já se disponibilizaram a amar os hospitais estão cheios de crianças carentes de amor e nós só amamos os nossos filhos quanto eu vou repetir eu já falei isso aqui uma vez um policial um sargento da polícia militar ele era um policial super extrovertido brincava com todo mundo e né todo mundo tinha ele como o coronel deve conhecer eu não lembro o nome dele todo mundo tinha ele como uma pessoa muito extrovertida e ele foi numa festa junto com a família junto com outros policiais e brincaram e curtiram a festa tal quando chegou em casa se enforcou e se matou não houve briga não houve nada que o aborrecesse não houve nada ele se enforcou e se suicidou deixando para trás mulher filhos amigos e eu fui no enterro dele quando eu chego lá no enterro dele um colega dele sargento pega a palavra chorando a culpa dele ter se matado é minha todo mundo olhou para ele assim o cara está se entregando aqui a culpa da morte dele é minha aí ele explicou porque quantas vezes nós olhamos para o nosso próximo e sequer perguntamos você está bem nós achamos que a pessoa está feliz mas dentro ela pode estar triste precisando de uma palavra de conforto de carinho e nós olhamos para aquela pessoa e não perguntamos você está bem você está precisando de algo o que eu posso fazer para ajudá-lo e nós brincamos de ser uma religião isso é uma falsa religião nós vivemos uma falsa religião onde nós importamos somente conosco com nós mesmos isso é uma farsa irmãos isso é uma farsa que a partir de hoje nós possamos botar a nossa cabeça no travesseiro e que Deus fale conosco nos incomode não te deixe dormir à noite mas te incomode para que haja edificação na sua alma para que haja mudança na nossa vida essas cadeiras vazias eram para estar cheias de pessoas pessoas que necessitam da palavra de Deus pessoas que necessitam de carinho de afago se entrar um mendigo aqui a primeira coisa que nós fazemos é isolá-lo essa é a realidade pastores estão morrendo aliás eu recebi o índice o percentual de pastores que estão se suicidando é o maior da história é o maior da história dos últimos tempos pastores que conhecem a palavra de Deus e que sabem que o suicídio é abominação ao eterno por que eles estão se suicidando cadê a igreja ativa cadê a comunidade que ora que ajuda os seus líderes cadê essa comunidade e nós venhamos aqui todo sábado como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união falácia viver em comunhão não é estar junto aqui não viver em comunhão é eu saber que tem um doente lá e eu vou lá visitar isso é comunhão viver em comunhão é eu chegar para o líder e falar assim meu líder o que você está precisando não estou falando de dinheiro não estou falando de nada não aquela viúva depositou no pé de Exu a única moedinha que ela tinha e o que Exu falou com ela ela deu o que ninguém conseguiu dar é isso vamos deixar de lado nossas balelas vamos deixar de lado de brincar de uma falsa religião nós não estamos aqui para sermos religiosos religiosos nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente é uma igreja una uma comunidade una foi isso que Exu falou eu sou um com o pai ser de um comigo assim como eu sou um com o pai é unidade é andarmos juntos é isso se Exu conseguiu nós também podemos conseguir que o eterno nos abençoe que o eterno que nós possamos encontrar graça diante do eterno porque eu sei que a palavra é dura eu sei que a palavra é dura pode falar minha irmã deixa eu te dar o microfone você tem ou Fábio microfone não porque o pessoal da internet quer ouvir minha irmã é por isso passa pra mim e Roberto aqui em Apocalipse 3.19 diz assim eu repreendo e castigo todos quantos amo se põe zeloso e arrepende-te então o que ele está falando que ele ele repreende e castiga aqueles que ele ama amém entendeu essa repreensão é boa para nós é uma repreensão saudável salutar agora o que que adianta se eu repreender a senhora se a senhora está errada com alguma coisa eu repreendê-la e a senhora não aceitar a correção por isso que ele fala aqui eu repreendo a todos quanto amo portanto ser zeloso e arrepende e arrepende a maior palavra a palavra que está mais em foco aqui é o arrependimento porque não adianta os líderes que estão aqui que vem aqui ensinar que vem aqui falar nós não estamos aqui como se fôssemos imunes de erro nós erramos erramos nos arrependemos nós somos homens nós somos carnais nós somos insuficientes todos nós somos mas quando nós observamos aqui que a congregação ela é uma congregação morna desculpem eu estar falando isso o Rocha Francisco desculpem eu estar falando isso mas é o que eu sinto a congregação é uma congregação morna aliás o que nós mais temos hoje é a congregação e a igreja morna que só se preocupa com o seu afago nós só nos preocupamos com nós mesmos e se você for falar comigo algo contrário eu vou aceitar mas eu quero que você me mostre que eu estou errado nós somos uma congregação morna necessita de fogo ardente em nosso interior fogo ardente aquele fogo impulsionador aquilo que nos impulsiona para amar para nos dar para efetivamente servir é isso que nos falta tem gente que vem aqui só quando está escalado é vergonhoso é vergonhoso irmãos eu por mim tiraria da escala se você vem aqui tá Francisco eu estou falando minha opinião não estou falando a opinião do Francisco não mas se você vem aqui só porque você está escalado fique em casa meu irmão ponha outro no seu lugar porque você não quer viver em comunhão eu venho aqui porque eu quero me entrar nessa comunhão com os irmãos eu trabalho seis dias na semana eu não vejo vocês eu não vejo porque vocês também trabalham o único dia que eu tenho para me confraternizar com vocês para perguntar para vocês você está bem você precisa de alguma coisa eu não faço isso aliás eu só venho porque eu estou na escala para tocar para transmissão para fazer qualquer coisa na portaria eu só venho quando estou na escala agora eu pergunto para vocês isso é amor? me respondam me respondam ninguém quer responder? ah, obrigado sei que eu estava falando sozinho isso não é amor você pode me chamar do que vocês quiserem chamar tá? acho que não era nem para estar transmitindo isso isso aqui é um acerto em casa que nós estamos fazendo né? mas nós necessitamos de pôr a casa em ordem e nós só vamos conseguir pôr a casa em ordem quando nós efetivamente amarmos como Yeshua amou como Yeshua amou e se entregou pela sua comunidade amém não quero mais falar não que o eterno nos abençoe que o eterno nos capacite para isso e que o eterno não deixe você dormir à noite vou orar para que o eterno não deixe dormir à noite para que haja um convencimento para que haja um retorno para que haja um arrependimento eficaz e que no sábado que vem que durante a semana amanhã domingo você possa já estar preparado para exercer o bom combate como diz Paulo exerci o bom combate como é que é o versículo? e guardei a fé exerci o bom combate e guardei a fé que o eterno te abençoe que o eterno te capacite e que o eterno traga alegria na sua alma e no seu coração por você ser capaz de servir amém? Baruch Hashem e o que a partir de uma nova 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 da . Legenda Adriana Zanotto